Oi gente, tudo bom? Eu sou a Laura e não me tia ajuda aqui que eu vou abrir com vocês a minha fada. Gente, eu comprei ela na Duende Místicos, eles foram super atenciosos, eles deram toda a atenção possível. Eu vou deixar o link da Shopee deles e do perfil do Instagram deles aqui embaixo. Eu quero agradecer muito, muito pela atenção que eles me deram e eles respondem super rápido também. Então, muito obrigada Duende Místicos e... E uma briga, eu tô ansiosa, né? Não demorou pra vir, deu super embaladinho. Calma que eu tenho que tampar aqui. Resolveu super embaladinho. Eu só vou tirar isso daqui, que pode ser importante depois. Aqui, eu vou abrir aqui em cima. Agora tem... Eu vou tomar cuidado agora pra não arrastar, né? Ela falou que ia me mandar alguns ninhos. Então vamos ver... Ai meu Deus, está aqui a caixa. Deixa eu ver como é que eu tenho que abrir. Olha... Ai meu Deus, está passando mal. Olha isso. Respira. Tá, vamos lá. Estou surtando, eu não estou surtando. Gente, calma, não, calma. Vem uma chuva. Gente, ó... Não, calma, que eu não estou entendendo a situação. Não, calma. Eu não estou passando bem. Vou explicar pra vocês. Vem. Eu comprei... Gente, que não é sensível da minha irmã. Deixa eu arrumar. Deixa eu só... Ó, gente, veio enrolado nesse plástico bolha. Gigante. E ó, veio... Calma aí. Essa daqui... Aqui o gorrinho dela. Aqui. Essa daqui, eu comprei essa, ó. É uma fada real. Tipo, real fada, assim. E o gorrinho dela é assim. É assim. O cabelinho dela é rosa. Deixa eu mostrar azinha. A rosa dela é assim. Açainha. Ai, meu Deus. Açainha. Vou mostrar pra vocês o gorro dela. É assim. E... Ela veio sentadinha. E aí eu pedi pra ela que eu crie um gorro com cogumelinho. Então, ela fez pra mim. Tá. E aí, veio uma bebê. Também. Como é que eu vou mostrar pra vocês? Gente, eu já sei o nome dessa. Mas das outras eu ainda não decidi. Gente, olha a bebezinha. Que coisa mais linda. Meu Deus. A mãozinha. Olha. Aqui a asinha. É igual da outra. Assim, é como se fosse mãe e filha, ó. Tá. A última. Meu Deus. Olha que lindo rabinho. E essa daqui. É... Eu achei como se fosse a irmã do meio. Porque, ó. A mãe, a irmã do meio e a pitiquinha. Já mostro pra vocês. Olha. Ela é assim. O cabelo dela também é rosa. O vestidinho. Nossa, aqui atrás. E eu vou colocar um takezinho dela mais detalh... Olha o sapatinho. Meu Deus. Vou colocar um takezinho pra vocês delas mais detalhadas. Então, gente. Já estamos no dia seguinte. Como vocês podem perceber. É... E eu vou agora apresentar pra vocês elas. E... Dar mais um recadinho. E no final do vídeo eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre elas. Pra quem tem dúvida... É... De onde comprar a duende. Essas coisas. Fica até o final do vídeo, tá? Eu vou começar apresentando... A mais velha, né? Que seria tipo a mãe. Essa daqui é a Yumi. Gente, ela é muito fofinha. Eu já coloquei o vídeo dos detalhes. Mas, enfim. Essa daqui é a Yumi. Agora eu vou apresentar a irmã, né? Que seria do meio. Essa daqui é a Roxy. Ela é muito fofinha também. Já teve takezinho dela. Sapatinho dela, gente. E agora a bebezinha. Essa daqui é a Pixie. Então... Essa daqui é a Pixie, Roxy e Yumi. Pixie, Roxy e Yumi. Enfim, gente. É... O recadinho que eu vou dar agora é pra falar que as fadas... Eu não sei as outras, porém as minhas não vieram consagradas. Então eu vou fazer um vídeo aqui no canal consagrando elas com vocês. Eu ainda não sei como é que consagra a fada. Quem souber, por favor, dá um help aqui nos comentários. Mas é isso. Elas nasceram no dia 20... Lívia, que dia é hoje? Pensa aqui rapidão. Elas nasceram no dia 21 de agosto. E... É... Então o recadinho que eu vou dar pra vocês é que elas não vieram consagradas. Então vai ter vídeo aqui no canal consagrando elas e mudando o altar. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a lojinha. Então, gente, como eu disse pra vocês, ela é super atenciosa. Aí tá um pouquinho da loja dela no Insta. Tem coisa super fofinha, super bonitinha, feita com muito amor e carinho. E a loja do... Na shopping dela é o mesmo nome que o Instagram. Então assim, gente, compensa bastante. Aí, ó, as minhas fadinhas, né? E ela tem gnomo, tem bruxa, tem elfo. E ela faz personalizado também. Então você escolhe as características e ela vê se ela consegue fazer parecido. Também tem garra doente, tem bastante coisa legal. Então entra lá, o link tá aqui na descrição, tá bom? E aí Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo E é isso, gente Fiquem aqui no canal que ainda vai ter muito vídeo De duende, de fada Enfim, para vocês, tá bom? Beijo, tchau!